Oi pessoal, nós somos Distância Velha, do Espaço Cultural e também estamos aqui na Vale TV. Essa gurizada aqui, serão os repórteres, os atores, cinegrafistas, toda a equipe técnica que vai trabalhar na escola de cinema nessa nova temporada. Aproveitem, curtam, porque eles estão muito animados. Vocês estão animados? Sim! E o primeiro episódio que você vai assistir agora, que é o episódio piloto, feito com uma homenagem para um músico chamado, olha o nome dele, Jorge Galvão, reconhecido na música gaúcha aqui no Rio Grande do Sul e todo o Brasil também. Aproveite, um grande abraço para você que está curtindo o nosso programa. Não, ainda não. Eu tô... Vocês gostaram ou vocês querem fazer de novo? Amamos, senhor! Vem pra cá também, deixa gravar. O senhor vai gostar sim. É minha, cadê? Vocês querem ver como ficou? Tchau! Atenção, silêncio no estúdio, tem que vinte e nove. Três, dois, um... Vai lá, de novo! Três, dois, um... Três, dois, um... Oi, eu sou a Mariana e esse filme tem apoio da Secretaria de Cultura Distância Velha. Atenção, silêncio no estúdio, tem que vinte e oito, três, dois, um... Olá, eu sou a Mariana e essa é uma produção da Vale TV. Oi, gente, eu tô muito feliz que a escola de cinema tá voltando. Mas tem que ter silêncio, eu quero o que me falou. Não pode. Três, dois, um... Quem pode falar três, dois, um gravando? Tá, deixa eu escolher aqui. Pode ser tu hoje, daí depois... Eu vou curar aqui, aí, ó. Tá, então é tu. Pode ser. Que dia? Ou três, três, dois... Não, precisa que alguém diga silêncio no estúdio. Silêncio no estúdio e aí a gente vai lá. Um, dois, três, dois, um gravando, tá bom? Vai! Silêncio no estúdio. Um, dois, três... Oi, gente, tô muito feliz que a escola de cinema voltou. Meu nome é Isabela Alves dos Santos. Não sai daí! A emproste, saúde, né? Nós estamos em São Leopoldo, no projeto e na parte da Vale TV. E fiquei sabendo que você que vai ser homenageado em Instância Velha, por essa gurizada, apresentou a escola de cinema. E quando ele citou o teu nome, Jorge, eu me lembrei de ti, das nossas participações que tivemos nos bailes de idosos, te lembra? O louco, você que fazia aquela gaita lá, nós todo mundo junto, festejando nos KERP também, naquele baile da Pai que nós tivemos juntos, né? Aí, parabéns ao teu trabalho de escola, né? Me lembro lá onde que era o antigo Novi Sol, naquela época do KERP, né? Então, fico muito feliz por essa homenagem que você está sendo recebida e muito justa. Você é uma pessoa espetacular que morre no meu coração. Muito obrigado, Jorge, por tudo e tu mereces. Um abraço. Silêncio no estúdio. 3, 2, 1, gravando. Ação! Vai, o meu, boa tarde, Maurício. Obrigado. Ele está falando com... O senhor trabalha com crianças aqui em Estância Velha, né? Trabalho com crianças. Isso, com cultura. Trabalhei no portão também, só pai, eu trabalhei 10 anos, pai do portão. Isso, com crianças. Claro que são crianças especiais, mas especiais e boas da gente trabalhar. Tenho orgulho de ter trabalhado lá. Parei um pouco por causa da epidemia, agora que deu, né? Mas eles já falaram pra mim retornar também, só que agora eu vou fazer umas 40 horas aqui, e agora nós temos que ver como é que eu vou fazer pra não retornar lá. Nós era agricultor lá do banheiro do colégio. Trabalhava com a agricultura, né? E aí o meu pai tinha uma colônia, 23 hectáreas. E nós trabalhávamos no bavô, é claro. Nós estudávamos no colégio, mas como eu já falei uns quantos, e te falei também antes, a gente falou em particular assim, que os nossos estudos, o nosso colégio ficava como daqui, o portão. Mas só que é a pé? A pé. Porque naquele tempo não tinha essas pequenas. Chuva e chuva? Ia, mas botava, não. Às vezes não tinha guarda-chuva, botava uma capinha, sabe o que tinha que ser? Aquelas paulidinhas que nós botava. Tinha uns sacos de coelho que era tipo um plástico. Grosso. Grosso. Então tudo nós botávamos. E às vezes nós furávamos e botávamos tipo uma capa e um chapéu. E às vezes botávamos tipo uma sacola na cabeça. Tu já pensou como era? Às vezes a gente não tinha guarda-chuva. Lá pra fora quem tinha um guarda-chuva já era um cidadão meio. Respeitado. É, mas trabalhava na lavoura e às vezes se molhava tudo e vinha que nem um pinto de molhar, mas não tinha guarda-chuva. E às vezes a gente fala das crianças agora que são arteiras, né? Mas a gente também era arteiro. Só que naquele tempo tu era mais limitado, né? Os velhos já faziam tu respeitar, só não olhar pra ti tu já sabia o que ele era. Eles olhavam de quando eu conversava e tu já baixava o dedo. Por quê? E hoje em dia, claro, a gente sabe que as crianças tem mais de meia idade. O quê? Eu fui namorar já com 18 pra 19 anos. Hoje em dia o pessoal já pega ali a partir de 11, 12 anos, 13. E a gente... Deixa eu olhar pro pessoal. Ah, é barbaridade. Pra nossa família, cara, naquele tempo não tinha televisão. Quem tinha televisão, aquelas preta e branca, era raro que a gente tinha. Nós era de nove, tu não acredita? Nós era cinco irmãos e quatro Doria. Claro. Hoje em dia já tem uns que já partiram, né? Mas nós era nove. Então o pessoal hoje em dia fala... Porque agora o pessoal quando muito é dois, três, já é... Né? Então... Mas naquele tempo... Eu não sei porque se eu corre, corre da cidade, né? Porque os pais não tem quase tempo. O quê que acontece? Quem termina de criar os filhos é o nosso professor. Porque o quê que faz? Eles ficam... Bem dizer... O dia inteiro com nós. Uns ficam na parte da manhã, outros na parte da tarde. Tem escola, né? Com umas professoras. Ah, eu admiro muito essa área dos professores, cara. Essa área de nós aí. Essa tua, Maurício. Porque isso é... É insubstituível. Né? Não tem. Então o quê que a criança aprende? Ele já tem... Ah, amanhã eu vou lá porque agora eu vou fazer isso. O tio me ensinou essa na gaita. Agora nós vamos cantar essa. Ah, que o Maurício vai fazer o rio. Então... Entende? Então nós somos aquela turma que devemos ser cada vez mais, né? Homenageado, né? E pra saber a cultura que a gente espalha, né? Por isso tem cultura. Cultura, claro. É a atividade que tem o centro de cultura. Mas a cultura é nossa. E aqui na cidade o senhor passou por várias gestões? Passei por várias gestões. Eu só não passei por outro prefeito. Primeiro que eu vim falar só de falar, mas não conhecia ele. Mas o resto eu passei por todas as gestões, sabe? Isso pegou Renato Temer, Frederico, isso já depois pegamos Valdir, Toco. Pegamos todo esse pessoal aí, sabe? E agora vêm essas outras gestões aí, que é do Diego, né? Como é que tá o Diego, senhor? Bom, eu achei boa essa gestão dele também, porque... Tá andando de vento e popa, né, garoto? Tá tudo andando, né? Então a gente é... A gente tem aquela vontade de trabalhar porque tu sabe que tá andando, né? E se Deus quiser aqui na cultura, sabe? Nós vamos fazer... Já temos preparado, né, Maurício? Você já tá falando o seu sonho. Já tô falando o meu sonho. Meu sonho é fazer gravar pra criançada. Então eu fiz uma música da Estância até o refrão... Estância velha amiga de um lindo céu azul Seus bairros são lindos, todos são bem-vindos, meus padres do sul Assim, tudo são bem-vindos, meus filhos de amor Cercadas de antigas fazendas e indústrias pra trabalhar Amém. 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 Com o que o senhor aprendeu a tocar gaita? Como foi a sua história? A minha história é... Um rapazinho tinha uma gaita. Era da mesma minha idade. Só que ele também não sabia tocar muito. Mas o que ele queria? Ele gostava que eu fosse lá, porque aí nós aprendíamos juntos. Eu dava umas ideias. Ele tinha outro e aí nós pegávamos juntos. E o pai dele então gostava muito de mim. O pai dele já era mais forte que nós. O pai dele tinha trator. Tinha triadeira. Tinha jipe. Era folgado. Tinha tipo uma fazenda. E um dia ele falou assim. Ô Jorginho, se eu te adotasse, tu vinha? Pai! E eu fiquei falando, vai, vai, vai. Sim! Porque ele me levava pra Camapu, pra cidade, naquele jipe. E eu gostava muito. O filho dele, nós se dava muito. Aí, pra que foi? Eu falei pro pai, né? Nada, pai. Aí, mas tu não é capaz, tu não é cachorro pra mim. Não, mãe. E aí ele disse, pode lá, mas dá. Aí a mãe, mas jamais nós não dão nossos filhos. Não. Claro, eu sei que é teu amigo. Aí, ele disse assim. Jorginho, eu vou comprar uma gaita com o Laerte. E essa gaita aqui, eu vou ver se venda pra ti. Teu pai. Falar pro teu pai ficar com ela. Eu disse, mas não. É muito caro. O pai não vai ficar. Sabe? Eu estava sempre chorando naquele tempo. Chorei até agora, sabe? Naquele tempo. Aí ele, não, Jorginho. Eu vou falar pro teu pai. Ele me paga em saca de arroz ou saca de milho no fim do ano. E senão eu não tinha nem iniciado outro ano, Jorginho. Aí eu fiquei facendo. Então vai dar negócio. Aí falei pro pai. O pai, mas bom. Se ele fizer assim, tu quer gaita? Eu digo, mas meu Deus. Tô sem gaita. Tem que ir lá. O pai, tá. Então deixa ele vir falar comigo. Aí eu vou falar com ele. Mas só tu vai ter que trabalhar em dobro. Os velhos, sabe? Naquele tempo os velhos, né? Tinha perdão. Não. Eu ajoelhar e tinha que rezar, né? Mas aí, rapaz, me comprou aquela gaita. Eu fiquei bem facinho. O pai já tocava, né? Mas não é que tocasse tanto, né? Ele já tocava em taxa de aniversário. E aí ele me deu também as primeiras aulas. Depois ele viu que eu já estava indo adiante, né? E ele, eu vou contratar um professor pra gente. Mas eu fiquei facinho. Porque naquele tempo o Bonifácio Barros era de Camapuã. Ele era forte também. Tinha escola. É o Ed Freire. Ele era um rapaz, mas tinha. Tinha escola também. Trabalhava pro Bonifácio lá, né? Aí ele foi lá e falou com essa gente lá. Falou com os ex-professores. Dizendo, eu vou mandar ele vir em casa. Quando ele não puder vir, eu te levo lá. Aí me deu os bebão. Aí sim. Aí eu já peguei tocar em aniversário. Eu peguei tocar em rodeio. Fumo em Camacuã, no rodeio lá. Que tava Teixeirinha, Girdo, Nelly Teresinha, Nélcio Janete. Não, só Ademar Silva. Só os fortes. Mais fraca era aí o meu pai. Mas como meu pai tinha colonia lá, né? E já era arregado a catumar lá. Não. Traz o teu guri, cara. Traz o teu guri. O teu guri tá tocando bem já. E aí eu fui. Rapaz aí, tocou Teixeirinha. Tocou Girdo. Tocou uns peixes grandes primeiro. Você tinha quase 18, 20? Não tinha, né? O quê? Eu tinha uns 15 anos. 15 anos. 14 por 15 anos. Naquele tempo, 14 por 15 anos... Sim, era menor. Não, olha. Eu fui me governar depois de 17, 18 anos aí. Que não é os dias de hoje, né? O pessoal... Aí tinha um cantando. E eu até... Ele se apresentou primeiro. Tipo, nossa. E eu pensando... O que que eu vou falar no ar? Na rádio. Transmitindo pra muitos lugares. Aí eu digo... Ah, ainda bem que eu fui primeiro aí. Aí... Ai, meu Deus. Na noite. Eu oferecendo essa música. Pra minha esposa. Que tá me ouvindo. E... Minhas crianças. E eu escuto tudo. Então... Aí o cara... O que que tu vai tocar, chefe? Ele vai tocar do Teixeirinha. Carreira. E pegando aí, véi. Carreira. 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 E eu vou... Ah, só os grandão lá. E só os... E ele... Eu ensiei o meu cavalo e levei outro. Eu ensiei o meu cavalo e levei outro. Eu ensiei o meu cavalo e levei outro. Peguei outro e amarrei na cola do outro. Rapaz. Aí quando eu vi, ele errou a letra e eu carquei na risada. Não muito alto, né? Marri. E o pai só fez assim. Eita... Não, Marri. Que pode acontecer contigo. Ele errou a letra. Tu vê que ele teve que improvisar. Porque depois ele até pediu desculpa. Ele falou. Mas... Mas aí eu não... Tá, eu fiquei quieto. Mas aí eu, graças a Deus, deu pra mim me apresentar lá, né? Deu, mas... Foi bom. Dali... Aí subiu mais a minha carreira. Aí pegaram e contrataram. Ai, aniversário. Então... E eu ia, né? Mas contando um caso aí também de um cara que... Tu sabe que o acordeon ele é eletrificado, né? Ah... Pra eletrificar um acordeon, tu tem que pegar a capa do microfone. Tem uma capa. Aí tu pega a capa e bota aqui dentro. Desmancha o microfone, porque aí tu tem que engatar os fios aqui. Isso aqui é um plug que vai, que vai o cabo. E aí um amigo do pai perguntou. Como é que ele tinha eletrificado a minha gaica? Aí o pai falou pra ele. Ah, foi uma capa. Assim, eu mandei, paguei. Mas quanto era? Naquele tempo era pouco. Hoje em dia era o mesmo preço de hoje em dia. Só que era pouco não. Era tanto assim. Eu... Pra mim, eletrificar uma gaica é 300 quilos. Só que se vai lá no palácio, é 500. Então não é tão pouquinho não, né? Aí o cara... Mas o que que vai? O pai explicou pra ele. Mas isso não dá pra gente mesmo fazer em casa. Por que que tu mesmo não fez? O pai... Ah, eu não fiz por muito. Eu não tenho prática. E o outro que tem que saber, né? Tem que saber já o que que vai, certo? Ele disse... Tá, mas aí é ligado aonde? Aí é ligado numa caixa de som. Tá, mas eu acho que ele achou. Ele não escutou muito ali. Aí o que que ele fez? Foi na madeireira. Madeireira. Bora! Em vez de ir numa eletrônica. Tem que ir numa eletrônica. Comprar uns fios. Comprar uns microfones ali. O microfone ali. Ele foi na madeireira. Aí... E comprou uma bem pequenininha. Uma capa dessas bem pequenininha. Acho que até é de gravador. E botou o cinhozinho ali. Sordou. Ele nem sordou. Ele atou. Porque ele não tinha... Atou com o cinhozinho ali na capa. Aí ele tinha um guri pro nome Davi. Um gurizinho. Acho que tinha uns 9, 12 anos. O nome do gurizinho era Davi. Aí ele agarrou. Davi. Teu pai da letra fica... Ela vai ficar mais bonita. Mais certa pra tocar. Então teu pai vai aprender a ter mais. Tu sabe? A hora que eu mandar tu ligar Davi. E o pai vai pegar a gaita ali. E tu liga lá. Só que o guri ligou na tomada. Ele ligou na... Vendo ele ligar numa caixa de sono. A esposa dele tava lavando roupa. Aí ele agarrou. Chegou e... Liga lá Davi. Liga lá Davi. E o Davi pegou um coitadinho. Nem sabia. Pegou ali. Pã na tomada. Meu Deus. Mas o guisco não pegou. Estouro. Não. Dá choque isso aqui. Não tem noxidável. Tem noxidável. Tem noxidável. Tem noxidável. Não tem noxidável. E ele pegou. Rapaz. Desliga Davi. Desliga Davi. Teu pai tá morrendo Davi. Desliga Davi. Teu pai tá morrendo Davi. Isso da música. Dá. Dá uma música. rapaz. Nós vamos ver pra escrever. O meu sonho na cultura sempre foi de nós... Nós já tínhamos. Uma vez nós tínhamos o Piatino. Tinha os Estancieiros. Tinha os Estancieiros. Tinha os Estancieiros. E o grupo da Terceira Idade. Que é a Chirua né. É amigo. Eu queria de novo nós fazermos isso aí. Já temos fazermos. Já temos. Sabe. Já temos. Já temos caminhadas. Só pra setembro já vamos largar. Quem sabe quem tá assistindo esse vídeo agora. Nessa hora já existe. Já. Sim. Se Deus quiser. Vai realizar. E ele quer né. Então muito obrigado Maurício. Fique aqui uma boa tarde. E a todos os nossos ouvintes. É essa aí. Obrigado. 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 Boqueiro e pigueira nos mato. Que a merda é o alto alto se mato. Ó verdadeiro teu amor. Lá do velho adoro. E na América do Sul. Deu amor. Pra beber tudo. Mas essa eu queria vir tranchado. Que o cara é o Elmo. E eu arremedo ele. O cara lá em Porto Alegre. Cê foi um louco. E o rapaz que deve arrepiar. Que parece o Tarijota ali. Que é o apelido do Elmo. Porque pra arremedar o Elmo. Ele tem um.